Olá pessoal, sou o professor Guilherme Claude e vamos falar então sobre produção científica e cidadania, ou melhor dizendo ciência, afinal a produção científica é que vai dar o que? Sustentação à ciência. Então vamos perceber então que como é importante a produção científica na humanidade, na construção da cidadania e para o desenvolvimento de um país. Vamos lá, acompanhe comigo. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A produção científica ajuda o ser humano a ter uma qualidade de vida melhor. É através da ciência que muitas doenças foram eliminadas. Então a primeira coisa que nós precisamos é que a ciência é tão importante para compreender a humanidade e a natureza. A produção científica também ajuda o ser humano na nossa qualidade de vida. Acompanhe de novo. Agora vamos entender uma relação sobre essa pandemia do novo coronavírus. Quando uma pandemia como a do novo coronavírus se alastra pelo mundo, uma das grandes necessidades é, obviamente, o desenvolvimento de uma vacina ou de outro tratamento específico. Os países devem fazer um investimento regular na produção de conhecimento científico. Então percebam que hoje os cientistas estão se unindo, o mundo todo se unindo, na possibilidade de desenvolver uma vacina contra esse elemento, contra esse vírus. que está matando as pessoas, infelizmente. Então esse também é um papel da ciência que é bastante importante. Então vamos continuar aqui. Para que investir em ciência é tão importante? Aliás, por que investir em ciência é tão importante? Porque o desenvolvimento de qualquer país está diretamente relacionado à aplicação de capital, dinheiro, no setor. Inovação, pesquisa, capacitação científica, no fim, é um bem público. A produção do conhecimento por meio da ciência, em tempos de pandemia, para a sociedade, é de grande importância. Então vejam bem, quando alguém pergunta, por que investir em ciência? Ora, o desenvolvimento de um país está diretamente associado a isso. Afinal de contas, investir em inovação, em pesquisa, em capacitação científica, nada mais é do que investir no bem público. Então uma pesquisa inédita. Vamos falar agora de um estudo de caso aqui, gente. Uma pesquisa inédita, realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, em 2019, revela o que os jovens defendem, revela que os jovens defendem a ciência, mas desconhecem a produção científica do país. Esse aqui está errado, tá, gente? Então revela que os jovens defendem a ciência, mas desconhecem a produção científica. Então uma contradição aí. No momento em que os jovens defendem a ciência, eles também desconhecem essa produção científica. Então é aí que nós precisamos entender que, quando se fala do desenvolvimento científico, do desenvolvimento de um país, é o quê? Investimento em ciência é necessário para que um país se desenvolva. Então vamos lá. Essa pesquisa aborda o quê? Que a maioria dos jovens brasileiros gosta de ciência e acha que o governo deveria investir mais no setor. É o que aponta essa pesquisa. Inclusive em momentos de aperto econômico, como o atual. Por outro lado, são poucos os que buscam ativamente informações sobre ciência e tecnologia. Apenas uma minoria sabe dizer o que é de alguma instituição de pesquisa nacional. A maioria se informa sobre o assunto pela internet. E confessa ter dificuldade para saber se uma notícia é verdadeira. Então gente, perceba o seguinte. Aqui está falando que a maioria dos jovens gosta de ciência e acha que o governo deveria investir. Por outro lado, são poucas pessoas que buscam informações sobre ciência e tecnologia. É apenas uma minoria sabe dizer sobre alguma coisa de pesquisa, sobre algum instituto de pesquisa, algum polo científico. Então, a pesquisa também informa que a maioria das pessoas se informa sobre o assunto pela internet. E confessa que tem dificuldade para saber se uma notícia é verdadeira ou falsa. É chamada fake news. Então, precisamos entender esse assunto com bastante empenho. Veja alguns dados sobre essa pesquisa que acabei de falar aqui. Pouco mais da metade, 57% dos entrevistados, diz-se acreditar que a ciência e a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e a fome no mundo. 54% consideraram que os cientistas estão exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas. Olha que contradição. Está vendo? Em 57% eles afirmam que acreditar que a ciência vai eliminar a pobreza. Por outro lado, acho que os cientistas estão sendo alarmantes. Veja outros dados aqui para finalizar esse debate. 40% concordam com a afirmação de que se a ciência não existisse, meu dia a dia não mudaria muito. Apesar de a ciência estar por trás de todos os produtos que utilizamos no nosso dia a dia. Das roupas, alimentos, aos remédios e até aos aparelhos eletrônicos. Olha só que contradição. 40% concordam com a afirmação de que se a ciência não existisse, meu dia a dia não mudaria muito. Como não mudaria se... Olha, olha os aparelhos eletrônicos, olha o celular, olha a televisão, smart TV, internet. Então vejam bem gente, o papel da ciência é tão importante que é preciso entender sobre essas questões. Então o estudante precisa compreender a importância da produção científica na sociedade e saber usá-la de forma efetiva para expandir seus próprios horizontes no mundo cada vez mais complexo. Muito importante isso. Então quando algum aluno pergunta para mim para que você está estudando aquele determinado assunto, ele precisa compreender sobre a importância da produção científica, sobre o papel da ciência na sociedade e sobre isso para expandir os horizontes desse aluno, desse estudante ou das próprias pessoas, cidadão também. Então olha o papel da escola aqui, a escola tem um papel importante na formação desses estudantes no campo científico e os professores estão inseridos nesse processo de ensino aprendizado do aluno. Então olha só, dois agentes aqui de extremo importante que é o que? A escola e os professores. Então esses dois elementos aqui cumprem a formação do estudante no ensino e aprendizado, na construção da cidadania e também no que tange a ciência. Então a ciência na escola é tão importante que nós precisamos compreender essa questão. Então gente, é na escola que temos que entender que a ciência, por exemplo, quando nós estudamos geografia, física e biologia, todas essas ciências aí é que vão se agrupar e formar o conhecimento. Então as feiras de ciência na escola são importantes na construção do conhecimento. As feiras de ciência, então, é para que o estudante seja inserido nesse mundo de conhecimento. A produção científica transforma o país e através da leitura, dos livros, é que você vai perceber como o mundo se transforma, nos paradigmas, nas produções científicas que estão por aí. Então, já imaginou a vida sem internet, sem celular? Graças a ciências, a produção científica, que foi possível esses avanços tecnológicos. Então o papel da ciência, nós acabamos de fazer esse debate ao longo desta aula. Precisamos entender que investir em pesquisa científica é necessário. Nas feiras de robótica também. Então, quando você vê um portão eletrônico, isso aí é robótica. Quando você vê em algumas montadoras o papel da robótica. Então, gente, precisamos compreender que é necessário incentivar a produção científica e que isso é muito relevante na nossa sociedade. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado, agradeço a todos. Até mais.